Música 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 Quem quer casar com a dona baratinha Ela quebra um beijo que não está a rodar Quem quer casar com a dona baratinha Que te manda um beijo que esconde em sua casinha Quem quer casar com a dona baratinha Que te falta no cabelo e te manda caixinha Quem quer casar com a dona baratinha 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 O que é o que é o que é o que é? Oh my god!